Música Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Iguaçu Boulevard, que gentilmente está nos cedendo esse espaço para a realização de mais um evento aqui na cidade de Foz do Iguaçu. No teatro destacamos a participação da Companhia de Teatro Amadeus, Teatro Amador do Colégio Cooperativa, Escola de Atores e Companhia Vida é Sonho, Casa do Teatro. Também destacamos a participação do projeto Plugado, do Grupo e Leitura Dramática do Sesc, também o Grupo de Teatro Programa Atitude. Na dança destacamos aqui a participação da Cia do Corpo, Companhia de Dança, do Grupo de Dança Pulgado, do Balé Melissa Martins, da Companhia de Rua, do Projeto Dança Quem Canta, do Provopar, além também da participação dos professores, bailarinos e também coreógrafos, Nina Nassif, Daiane Oliveira, Shadia Scherer, Marcos Silva, Sandro Rodrigues, Pedro Almeida e o Marcão. Além das companhias de outros estados e também países que estarão presentes durante os 10 dias de evento, trazendo arte e cultura de todas as suas regiões. Este projeto foi contemplado pela FUNARTE, que é a Fundação Nacional das Artes, no prêmio FUNARTE Festivais de Artes Cênicas 2010. Nós agradecemos o apoio do Iguaçu Boulevard, do SESC de Foz do Iguaçu, da ONU Teatro Barco e também do estacionamento Miss Milagre. Chamamos para o uso da palavra o coordenador do Festival de Teatro de Foz do Iguaçu, edição 2010, senhor Juca Rodrigues. É com grande satisfação que voltamos aqui ao palco do Iguaçu Boulevard para iniciar mais uma temporada de espetáculos do Festival de Teatro de Foz do Iguaçu. O festival, que foi o projeto que começamos há algum tempo, tomou corpo, cresceu e hoje ele vai além das fronteiras de Foz do Iguaçu e do Brasil. Nós conseguimos trazer uma amostra latino-americana, conseguimos trazer atividades que vão além do palco. As atividades conversam com a plateia e conversam com o público de Foz do Iguaçu e região. Nós temos a oportunidade aqui de fazer com que a arte seja o intercâmbio entre o artista, o poder público e a sociedade civil. Então, eu quero desejar a todos que nesses dez dias estarão aqui em Foz do Iguaçu acompanhando esses espetáculos da cidade, espetáculos muito bons da nossa cidade, espetáculos que vêm de outros estados do Brasil e da América Latina, oficinas, janelas de intervenções urbanas, palestras, enfim, uma série de atividades preparadas com carinho para Foz do Iguaçu. Queremos ser um evento à altura da cidade de Foz do Iguaçu. Então, eu quero desejar a todos que venham, que prestigiem, que curtam o Festival de Teatro, que essa festa, com certeza, é para todos vocês de Foz do Iguaçu. O diretor executivo do Festival de Teatro, o senhor Adilson Vazini. Boa noite a todos. O ano passado, essa mesma equipe da coordenação do evento, que não passam de dez pessoas, realizaram o Festival do Teatro em 2009. O ano passado, eram dez dias, não oito dias, passamos para dez dias. O ano passado, esse seria a nível de estados da região do sul e alguns do sudeste. Este ano, passamos a nível latino-americano com alguns países aqui da América do Sul. O que eu quero dizer é que esta mesma equipe, que está fazendo espetáculo, agora também está fazendo milagre. Porque nós estamos com menos recursos financeiros em relação ao ano passado. Então, quando se aumenta o espetáculo, com menos recursos financeiros, só por milagre. Mas, mesmo assim, a cidade merece. E nós esperamos que todos tenham uns extraordinários momentos durante estes dez dias de espetáculo. Nós esperamos que a sociedade igual a suense prestigie os seus artistas. Que aqui no palco, nós vamos ter vários talentos da nossa cidade. E com vocês, que vieram esta noite aqui, nós esperamos que durante este período todo, compartilhe conosco, na luta e licença de lutar, para que nós tenhamos aqui na nossa cidade um teatro municipal. Gostaríamos de anunciar a palavra do diretor-presidente da Fundação Cultural, Sr. Rogério Bobano Bonato. O ruim de falar por último é isso, né? Todo mundo já falou o que eu ia falar. Não dá para falar mais nada, né? Não é sério. Mas eu... Então, apaguei os ingressos. Né? Eu acho que... Hoje eu fui cobrado. Mas está cobrando? Como é que você está cobrando o Festival de Teatro e Coelho? Então, eu acho que a produção cultural, ela tem que ser dignificada. A população deve participar e quem não puder vai entrar do mesmo jeito. Mas então, eu... Muitas pessoas também telefonaram, concordando com isso, né? E nós sabemos nos grandes centros que os produtores sofrem muito com essa questão, né? De não... De fazer uma produção profissional, uma produção e depois também não poder vender o ingresso. Isso é uma coisa muito complicada, mas eu acho que o interessante é introduzir isso. Eu estou vendo experiências assim maravilhosas acontecendo em Forte Iguaçu, que estão dando muito resultado, né? Com as portas abertas ou cobrando ingresso. Eu acho que isso já é alguma coisa. Bom, mudando de assunto, quero dizer o seguinte. Tudo que o Juca disse, tudo que o Pazinho disse é uma realidade. E eu bati o recorde, né? Na presidência da Fundação Cultural esses dias. Quer dizer, esperando que a população, o povo que me pare esteve pelo menos satisfeito com o meu trabalho. E dizer que durante esse tempo todo nós lutamos muito por este evento. Este evento era o menor evento do nosso calendário e passou a ser o maior evento do nosso calendário. Nós invertemos essa coisa. Era um evento pequeno que acontecia lá no Teatro Barracão, em condições até precárias, que graças a Deus nós estamos numa campanha, vocês viram aí fora, para poder melhorar o Teatro Barracão e envolver a comunidade nessa reconstrução, nessa revitalização do Teatro. E com isso, com essa ideia de revitalizar o Teatro, a gente envolve. E o movimento cultural, o movimento teatral, ele nasce assim, de eventos como esse. De eventos assim que a gente vai fazer o Teatro, que vão surgindo os produtores, que vão surgindo das Olimpíadas do Saber, as crianças que estão lá fazendo as peças na escola e elas depois querem vir para o Festival de Teatro, estarão aqui nessa programação, foram todos convidados. E o Teatro a gente faz assim, primeiro criando o movimento cultural e depois brigando para construir o Teatro. Eu queria aqui anunciar que nós teremos o nosso teatro. O teatro está num projeto de construção do novo centro cívico e lá naquele espaço de construção do novo centro cívico, ali num pedacinho a gente coloca teatro municipal. Então, já está no projeto, estão aí discutindo a compra do terreno, né, Lilton? Um processo que a gente sabe que vai levar um tempo, que não é fácil, mas pelo menos isso a gente conseguiu. Então, a nossa luta é para que espaços que possam ser transformados em teatro sejam ocupados, como este aqui hoje, um teatro maravilhoso, porque eu tenho certeza, se a gente tivesse bastante eventos em cartazes, ele estaria sempre funcionando. A mesma coisa seria, será o Teatro Barracão ou é o Teatro Barracão já com a Casa do Teatro, trabalhando ali, fazendo um trabalho espetacular junto com a comunidade, outros espaços que nós temos em Foz do Gocic, que nós devemos ocupar fazendo o teatro. O nosso tablado é uma coisa muito séria, de produção muito séria, e o nosso festival está sendo reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, por isso, porque ele vem da base do nosso teatro. Nós somos formadores, produtores, iluminadores, diretores, escritores, pequenos e grandes dramaturgos, e assim é que a gente vai espalhar essa nossa arte para quem vem nos ver e para quem quer nos ver lá fora. Então, eu quero, para encerrar, agradecer a presença de todos, pedir que prestigiem esse nosso evento durante esses dias, que ele é feito com muito carinho para vocês e para toda a população. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti